Hoje viemos numa mercenaria pra mostrar pra você tudo o que você precisa saber sobre a serra-copo. Então já deixa o seu like que eu sei que você vai gostar. Ah, mas antes do vídeo começar eu quero te lembrar que você pode ter um ano de garantia adicional nas suas ferramentas cadastrando elas no aplicativo Bosch B-Connected ou no link que eu vou deixar aí na descrição. Bom, as serras-copos são utilizadas para furos de maior diâmetro e menor profundidade e também elas podem garantir um melhor acabamento na hora da sua finalização. Elas são muito utilizadas por instaladores, marceneiros e até mesmo na construção civil. E agora eu vou passar algumas dicas pra você utilizar a serra-copo de maneira mais segura e eficaz. E a primeira delas é a broca-guia ser maior do que a serra-copo. Eu sei que pode parecer uma dica meio boba, mas é sempre bom lembrar. Outra dica muito importante, segure muito firme a sua ferramenta na hora da aplicação porque caso haja algum nó na madeira, você não sopra nenhum tranco ou solavanco e se machuque. E é muito importante, nunca subestime a sua ferramenta. Mantenha a estabilidade durante toda a sua perfuração pra que você tenha um acabamento uniforme e muito bonito no final. E também é importante lembrar, depois de terminar a sua perfuração, desligue a ferramenta e deixe a serra-copo parar sozinha. Aí sim você pode retirá-la. E agora eu quero te mostrar uma novidade para a serra-copo, o encaixe rápido Power Change da Bosch. O legal do Power Change é esse encaixe rápido aqui, que facilita e agiliza muito o seu dia a dia, facilitando a sua troca de serra-copo. E lembrando, nem toda serra-copo vem com encaixe para Power Change, dessa forma você pode adquirir separadamente o encaixe para adaptador. Assim, toda serra-copo pode ser usada com Power Change. E sobre a broca-guia, ela deve ser compatível com o material que você vai perfurar. E se for usar com o Power Change, ela deve ter o encaixe hexagonal. E agora vamos olhar um pouquinho do nosso portfólio de serra-copo e eu vou começar te mostrando a Progressor for Wood and Metal, que como o próprio nome já diz, ela é indicada para usos em madeira e metal. Ela conta com encaixe para o Power Change e seus dentes são progressivos. E você pode encontrá-la nos diâmetros do 14 ao 210. E agora eu vou te mostrar a Expert Construction Material, que dura até 50 vezes mais que outras brocas, como essa daqui. Ah, e ela também conta com a Carbide Technology. E a Carbide Technology se encontra nesses três dentes de carbide aqui. Ela vem com encaixe para o Power Change e também perfura azulejo, madeira, plástico e tijolo. E os diâmetros que você pode encontrar nessa broca vão do 19 até os 159 milímetros. E a serra-copo Construction Material, como eu disse anteriormente, faz parte da família Expert. Mas o que é a família Expert? São simplesmente os melhores acessórios do mercado. E eles agregam maior precisão, qualidade, rapidez e vida útil ao seu trabalho. Agora eu estou aqui com a HSS Bimetálica. Ela não conta com encaixe para o Power Change e dessa forma é preciso comprar separadamente. E você pode encontrar ela no diâmetro de 14 a 152 milímetros. Podendo ser indicada para usos em drywall, plástico, madeira, entre outros. E por último eu te apresento a serra-copo Bimetálica com adição de cobalto para uma maior vida útil. Ela é indicada para madeira, metal, inox, plástico e dentre outros materiais. E ela também não vem com encaixe para a Power Change. Dessa forma é preciso adquirir o adaptador dela separadamente. Bom, o vídeo de hoje está acabando. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre as nossas serra-copo. E me conta nos comentários qual a sua favorita. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho